Módulo 3, Manejo e Controle de Escorpiões. Eu sou Rubens Antônio da Silva. O manejo do ambiente, ele está voltado para medidas que estão relacionadas basicamente nas modificações de condições do próprio ambiente, de tal maneira que a gente torna esse ambiente desfavorável para a permanência e proliferação dos escorpiões. Esse manejo, ele está baseado principalmente naquilo que nós chamamos nos três A's, que é a oferta de abrigo, alimento e de acesso. Se houver uma ação sobre esses três componentes fundamentais, nós conseguimos ter uma resposta importante para a infestação de escorpiões. Obviamente que o risco do acidente, ele está muito relacionado às atividades que as pessoas realizam no seu dia a dia, à rotina dos seus trabalhos. Além disso, existe um risco que pode ser representado, principalmente no caso de áreas urbanas, onde essa espécie, as espécies que nós temos dentro do Estado se adaptaram, pensando num contexto de modificar essas situações desses, dos imóveis, do ambiente onde se ocupa, para tornar menos viável a presença desses animais. Além disso, é necessário um trabalho de implementação de medidas educativas, no sentido de ter uma participação e uma vigilância da população sobre o seu domicílio, no intuito de causar modificações daquele ambiente para evitar a infestação. O escorpião, ele não é algo isolado de cada munícipe, é uma ação conjunta, é uma ação que envolve vários entes dentro do território. Dentro do domicílio, pensando nas questões do manejo, tênis, os calçados, as roupas, as toalhas, roupas de cama, devem ser vistoriadas antes de nós fazermos qualquer tipo de uso. O correto é nós pegarmos, por exemplo, o sapato, não basta simplesmente vistoriar e deixar, de uma noite para outra, ele colocado sobrebaixo da cama. Se você tiver a condição de guardar esse sapato dentro de sacos, por exemplo, e vedar esses sacos, isso facilita para que você não tenha a presença de escorpião e evite um acidente. Pensar nos domicílios. Então, várias questões aqui apontadas, por exemplo, antes de dormir, olhar as cortinas, não deixar a cama encostada na parede, o lençol que cobre a cama, não deixar que ele toque ao chão, porque isso pode funcionar como uma ponte para o escorpião chegar até em cima da cama. O sofá é manter afastado, assim como os berços, nas creches ou dentro dos domicílios, manter afastado das paredes, pelo menos uns 10 centímetros, colocar soleiras nas portas, telas nas janelas, pensar, por exemplo, nos ralos. Existem mecanismos simples, hoje, se vendem ralos fonados ou com tampas que permitem, tem tampas abre e fecha. Você pode, por exemplo, usar um mecanismo simples, que é uma luva com a ponta cortada, que funciona como, quer dizer, a água vai escorrer e o escorpião não consegue subir, mas você também tem que tomar o cuidado de regularmente olhar essa luva, porque as folhas podem entupir, e aí você tem um transbordamento de água. Mas são mecanismos. Dentro do domicílio, não adianta, as crianças têm todo o direito, devem brincar com seus brinquedos, não tenho a menor dúvida disso, mas eles devem ser acondicionados em caixas, guardados ao final do dia, para evitar a ocorrência de acidentes. Ralos, de uma maneira geral, vedar essas tubulações é um bom mecanismo. Então, de algumas maneiras simples, por exemplo, uma espuma pode servir como algo que não permita um contato, quer dizer, um escape direto do sistema de esgoto para o meio externo, pensando nas tubulações de energia, nesses postes de energia. Então, se nós olharmos, por exemplo, as caixas devem ser fechadas, essas caixas de força, tem que tomar todo um cuidado com isso. Se você tem telas nas janelas, o cuidado dessas telas não estarem rasgadas, porque você acha que está protegido só pelo fato de ter tela, mas, se ela tem algum escape, esse risco volta a ocorrer. As tomadas estarem coladas ou justas às paredes. Hoje, nós encontramos no mercado, é tipo uma cola que você pode, ele é expansível, que você pode colocar nos conduítes para evitar que os escorpiões circulem por essas áreas de fiação elétrica, o vedamento de caixas de esgoto, de caixas de gordura, de paredes que tenham frestas ou buracos, nas calçadas, fechar as frestas, os acessos, ter uma preocupação do acondicionamento correto do lixo e da deposição desse lixo no momento exato da coleta, pelos coletores, do caminhão da coleta. Por quê? Porque, se você coloca antes, o cachorro vai, pode virar esse saco e, consequentemente, isso vai ter lixo, lixo pode significar a presença de baratas, e baratas podem levar à presença de escorpiões. As plantas que são utilizadas, por exemplo, no ornamento das casas, muito cuidado, porque elas têm a beleza, mas, se elas estão muito grandes, arrastando ao chão, pelas janelas, vira uma porta, ou um local de acesso do escorpião para dentro do intradomicílio, para dentro das casas. E, dentro da casa ainda, pensando um pouco no quintal, a condição de armazenamento do material. Por exemplo, você precisa guardar a lenha, essas lenhas podem ser colocadas sobre cavaletes, precisa ter os tijolos que você está terminando uma construção, eles podem ser elevados, você precisa ter telhas porque está terminando uma construção, depositar essas telhas de tal maneira que elas não juntem, não acumulem muita umidade, porque isso implica em presença de escorpiões, por exemplo, porque eles precisam dessa umidade. Então, ter um ambiente peridomiciliar, fora da casa, e dentro da casa, obviamente, de maneira organizada, é um bom passo para a gente evitar a presença de escorpiões. Lembrar no peridomicílio, o exemplo que eu estou falando, de elevar as madeiras, percebam na figura do ralo, você tem uma tubulação, um descoamento que a tampa fecha, quer dizer, a água bate, ela levanta para a água sair, mas ela não funciona como um acesso do escorpião da rua para dentro do domicílio. A limpeza no peridomicílio, a varrição de folhas, de restos, não acumular madeiras, pedras, o material de construção de uma maneira geral, os lixos, os lixos de reciclagem, que as pessoas possam ter, garrafas, latas, latinhas. As latinhas, por si só, elas podem funcionar como um excelente e atrativo para baratas. E as baratas, como vocês viram, é um dos principais alimentos dos escorpiões. Então, isso tem uma relação direta de uma questão de organização, de limpeza do ambiente peridomiciliar ou domiciliar com a presença de escorpiões. Pensando ainda na questão do peridomicílio, os tijolos acumulados, as frestas nas paredes de uma maneira geral, os lixos, os entulhos que ficam no quintal. O quintal não é um local para a gente fazer deposição de entulho. A gente tem que pensar que se está em uma construção, aquilo é um processo esporádico, não pode ser uma rotina. Então, os terrenos baldios, um olhar muito particular sobre eles. Uma medida importante de moradias que estão ao lado de terrenos baldios é ter uma faixa de pelo menos um metro em toda a sua volta entre, de limpeza mesmo, uma barreira, sem mato, sem absolutamente nada, para evitar que o escorpião que possa estar nesse terreno baldio chegue ao domicílio, domicílio vizinho, no caso. As praças, ter praças limpas, bem tratadas, sem local de deposição de madeiras, de entulhos, de lixos, de uma maneira geral. nos cemitérios, prestar bastante atenção, porque os cemitérios, eles têm por si só como característica, é um local, nos túmulos principalmente, onde você tem muita matéria, você tem muita barata por conta da umidade desses ambientes. E as baratas, elas passam a ser o principal elemento dos escorpiões, e isso faz com que você tenha a grande infestação dentro desse ambiente. Pensando nas creches, esses colchões ao chão devem ser cuidados, isso não é o mais indicado, porque vira uma ponte direta do escorpião para as crianças, e as crianças são grupos de risco para os acidentes. Ter o cuidado de guardar os brinquedos em estruturas mais elevadas dentro das creches, mas também não adianta guardar os brinquedos e largar os tênis soltos, os sapatos soltos, porque isso é uma relação direta, é um processo integrado, não é uma coisa que eu resolvo um problema ou mexo em um fator e que tudo o restante está equacionado. Se você estiver diante da presença de um escorpião e precisa, não se sente seguro para fazer a captura desse animal, a melhor alternativa é matá-lo, e matá-lo nesse sentido que está aparecendo na figura, com uma paulada, com uma chinelada, da maneira que você se sinta mais seguro para evitar o risco. Agora, se existe a possibilidade de captura, primeiro tem que salientar que o escorpião não dá bote, ele não vai voar em cima de ninguém, ele não vai pular em cima de ninguém. Na verdade, ele estando no chão, você pode pegar um pote, colocar sobre o animal, vir com um papel entre o pote e o animal, passar entre os dois, vira o pote, tampa e pode levar a sua unidade de vigilância e saúde ou a Secretaria Municipal de Saúde do município, que é onde serão registradas as informações da presença desse escorpião naquele domicílio para que seja programada uma ação de vistoria naquele local. Então, dentro do domicílio, de uma maneira geral, no intradomicílio, quando nós pensamos no banheiro, se nós olharmos, os ralos devem ser vistos, as frestas das janelas, os batentes, os espelhos e os assentos sanitários, as toalhas e os cestos de roupa, dentro dos armários e das gavetas, de uma maneira geral. Se nós o pensarmos no ambiente intradomiciliar, numa cozinha, por exemplo, então devemos ter atenção aos ralos, aos revestimentos, àqueles que estão soltos, porque um azulejo solto na parede pode se tornar um esconderijo para o escorpião, olhar nos vãos nas paredes, olhar nas frestas e janelas, olhar nos equipamentos e móveis de uma maneira geral, na mesa, debaixo da mesa, debaixo da cadeira, em todos os objetos que estão soltos. Se pensarmos no quarto, o quarto devemos ter uma atenção também para as frestas, para os vãos e para as paredes, devemos prestar atenção nos batentes portas e janelas, olhar nos móveis, nos quadros e nos tapetes de uma maneira geral, as roupas e os sapatos, além disso, os objetos que estão soltos dentro desse ambiente. Dentro do intradomicílio, ainda, olhando na questão da sala, as salas, devemos ficar atentos aos assoalhos, os rodapés que podem estar soltos dentro da casa, as frestas das janelas, das portas, nos batentes, temos que olhar portas e janelas de uma maneira geral, atrás de móveis, cortinas, as estantes, os quadros, atrás de lareiras, se for o caso, nas roupas e sapatos que possam estar espalhados, em todos aqueles objetos que estão largados. De uma maneira geral, em um esquema de pesquisa dentro do intradomicílio, recomendamos que essa pesquisa seja feita de cômodo observando o sentido horário, de tal maneira que nenhum cômodo seja deixado para trás. Mesma coisa vale para o entorno da casa, então, começa no sentido e faz todo o sentido da casa, quer dizer, se você começa à direita, você vai à direita até chegar no ponto principal onde você iniciou essa busca, e, na questão do pé e domicílio, olhar sempre aqueles anexos ou aquilo que estiver mais à esquerda do seu domicílio e fazer uma sequência dentro dessa pesquisa, de tal maneira que nenhum anexo que esteja fora do pé e domicílio, então, por exemplo, um quartinho, a lavanderia, etc., fique fora dessa vistoria. Para ajudar, por que é importante a gente ter essa noção de presenças de escorpião dentro dos territórios? Porque isso ajuda a gente a fazer o que nós chamamos aqui de mapeamento de áreas de risco. E por que é importante a gente mapear áreas de risco? Porque a nossa força de trabalho, ela não pode estar 100% voltada para este problema e ao todo tempo em todos os lugares. Então, existem áreas onde você tem uma priorização em termos de ações. Hoje, a nossa base de dados tem sido o SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação e o Sistema de Escorpião, onde você registra a infestação e o atendimento às notificações de acidentes ou de demanda espontânea pela população de presenças de escorpião. Então, com base nessas informações, a gente cria indicadores que permitem a gente um direcionamento das ações dentro do território que nós estamos inseridos. Então, por exemplo, a pesquisa em si não abrange apenas a casa que notificou, ela pode ser feita uma pesquisa que nós chamamos em cruz, onde a casa da frente, a casa do fundo, a casa do lado direito e a casa do lado esquerdo são pesquisadas e nós teríamos uma visão muito parecida com essa que nós chamamos de visão de pesquisa em cruz. óbvio que existem situações em que eu não tenho delimitação do imóvel, então eu posso fazer uma ampliação de raio, pesquisar em torno de 100 metros do local da captura. A gente também tem que ter uma clareza que essa pesquisa significa uma desorganização da casa do munícipe, do morador. Então, a gente tem que buscar, ao final desse trabalho, procurar deixar o mais organizado possível junto com o morador aquelas situações em que você acabou remexendo. É importante a gente ter sempre à mão, lançar de algum material educativo, apontar para o morador as medidas que devem ser adotadas naquele imóvel para evitar a presença de escorpiões. É importante também deixar claro um fluxo ou apontar para o morador aonde ele pode levar escorpiões caso ele encontre e visualize algum tipo, algum animal. Então, existem situações, inclusive, que, para mapear uma área de risco, às vezes, você faz a busca ativa em todo um quarteirão e isso vai se ampliando conforme o encontro, a captura de animais de um ponto a outro. De qualquer maneira, existem vários procedimentos operacionais padrões que instruem sobre essas ações. Por exemplo, em questão de busca ativa em área externa do domicílio e peridomicílio ou na área pensando os locais que você vai... Porque, de uma maneira bastante geral, você não vai retirar pedra a pedra, mas o morador, quando for manusear aquelas pedras que estão nesta imagem, é importante que ele tenha a orientação de usar uma luva de raspa de couro, porque ali é um esconderijo para escorpião, porque o nosso objetivo é, além de diminuir a infestação, evitarmos os acidentes. Então, a orientação, o material educativo, a informação educativa que você passa para o munícipe, para o morador, ela é muito importante dentro desse contexto. Aqui, muito mais para a gente ver as situações que são situações para a gente considerar situações de risco, folhas caídas, os acúmulos de materiais de uma maneira bastante diversa, são propícios para a presença de escorpiões. pensando ainda, as imagens são muito repetidas em termos do que nós já apresentamos, mas é só no intuito de reforçar para vocês condições que permitem a presença de escorpião dentro do meio, e até o forno que se usa para a lenha fora, que você faz algum preparo, eles são considerados, existe um risco de presença de escorpião se é um forno sem uso, obviamente, que se ele tem um uso regular, põe a lenha, o fogo acaba servindo como algo que repele o escorpião, mas não é dentro desse contexto, é algo que está ali colocado sem uso. os ralos de uma maneira geral, os esgotos abertos, a fiação, tudo isso são questões que permitem a presença de escorpião dentro do meio, e aí nos diferentes ambientes, nas praças, nos terrenos, de uma maneira bastante geral, existem áreas públicas, as nossas praças, que tem um acúmulo de mato, um acúmulo de lixo, e cabe ao poder público fazer o trabalho de manutenção dessas áreas, de notificar os proprietários de terrenos, dos terrenos, para que mantenham seus terrenos limpos, para evitar o problema do escorpião nos domicílios. Nas áreas públicas, que nós chamamos aqui áreas públicas e vulneráveis, como os cemitérios, as ossadas, as frestas que existem nos túmulos, os locais de muros que não estão bem rebocados, eles são locais propícios para encontro de escorpião. Então, se a gente olhar na área externa, a gente aqui tem o que nós estamos chamando de certo e de errado, assim, dentro de uma analogia, para tentar ajudar vocês na perspectiva de eu preciso ter um sifão, eu preciso ter o sifão para a água do esgoto, mas se ele tem aquela rebarbinha, ele faz como uma alça que permite o acúmulo de água, isso faz com que o escorpião não consiga subir, porque tem uma água retendo. Quando eu tenho esse sifão de pia reto, inclusive ele funciona como uma ponte para o escorpião, já que ele tem esse monte de... não são ranhuras, mas ele é todo sifonado, e isso permite que ele funcione, que ele escale esse local para chegar até a superfície. E aí, os vários modelos do que seriam certos, do que seria errado dentro desse contexto. Então, é muito mais para frisar para vocês a proposta ou a perspectiva de que existem soluções simples que podem ser adotadas para evitar a presença de escorpião dentro do domicílio. Não é a pintura, mas é o asseio, é a limpeza, é a regularidade de vistoria do morador dentro do seu ambiente. soleiras nas portas, telas nas janelas, telas inteiriças. Então, é muito mais dentro desse contexto para que vocês consigam entender que medidas simples podem evitar a presença de um escorpião no ambiente. Nós não podemos permitir, por exemplo, um acúmulo de lixo, como a gente vê aqui na figura ao lado, com esse prédio, essa montanha de lixo que funciona para... E aqui nós estamos falando de um problema específico do escorpião, mas existem outros tantos que também estão relacionados a esse ambiente, e pensar um pouco também nos animais, na preservação dos predadores naturais no ambiente, que isto serviria também para a gente ter um controle maior das populações de escorpião. muito mais as informações de certo e errado, de vasos, vejam no chuveiro uma fita crepe, uma fita isolante presa na tampinha de saída do fio, ela funciona perfeitamente como algo que impede o acesso do escorpião para o meio, para dentro do domicílio. Então, de uma maneira bastante geral, a gente tem que se preocupar com crianças, tem que se preocupar com os adultos, sapatos bem guardados, brinquedos após o uso guardados em caixas, isto é dentro desse contexto. Praças e parques, terrenos baldios, caçambas, cemitérios, é onde quase sempre encontramos escorpiões. São lugares com grande oferta de alimentos, principalmente baratas, além de abrigo, locais escuros e úmidos que servem para a proliferação dos escorpiões. Veja como procurar escorpiões nessas áreas mais vulneráveis. Parques e praças. A vistoria deve ser feita nas caixas de águas pluviais, esgotos, lixeiras e lixos espalhados, bancos, brinquedos, vegetação alta e troncos de madeira. Nas caçambas, é importante pesquisar como um todo. A parte de baixo é essencial, é onde se alojam os escorpiões. E, nesse caso, eles podem ser transportados de um local ao outro. terrenos baldios são usados frequentemente para o descarte de todos os tipos de entulho, cenário ideal para o abrigo de escorpiões. Por isso, oriente o responsável para que mantenha o local limpo e a vegetação conservada. Além das inspeções de rotina, as áreas vulneráveis recebem atenção especial sempre que for encontrado um escorpião em uma casa próxima, quando recebermos a notificação de escorpião de um morador da região, ou se for uma área que tenha presença de aracnídeos, que são uma iguaria para os escorpiões. A gente foca primeiro nos esconderijos mais comuns. Cada local tem um tipo de esconderijo, por isso, é importante conhecer as características do lugar. Cemitérios apresentam as condições ideais para a proliferação de escorpiões. São muitas opções de abrigo e uma grande quantidade de alimentos. Aqui, a vistoria deve acontecer nos túmulos mal conservados, galeria subterrânea, canaletas de escoamento de águas de chuva, frestas e vão dos muros, ossários, vegetação alta e flores de túmulos, material de construção, folhas secas, troncos e galhos caídos, todo tipo de material que possa servir de esconderijo. É importante lembrar, nenhum túmulo pode ser violado, está no Código Penal, por isso, é importante o acompanhamento do gestor e funcionários do cemitério. Durante a inspeção, converse com eles sobre os casos encontrados e aproveite para dar as informações que serão depois repassadas à população. Não adianta nada usar praguicidas, desinfetantes ou então o fogo para o controle de escorpião. A melhor maneira é reduzir as condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Não jogar lixo na rua, reduzindo a presença de baratas, grilos e aranhas, a comida do escorpião. Não descarregar entulho de construção e lixo em terrenos baldios. Se a área for pública, pedir a limpeza para o órgão responsável. Como você viu, o trabalho nas áreas vulneráveis vai além da procura e captura de escorpiões. Ele envolve também a informação e a conscientização da população. Então, essa ideia é pra gente dar uma resumida no que nós falamos anteriormente, pra gente tentar organizar o pensamento nesse contexto. E aqui vale uma ressalva que a questão de inseticida, que poderia ser algo milagroso, nós não temos até esse momento evidências que mostrem que o controle químico possa responder adequadamente no controle dos escorpiões. Muito pelo contrário, eles são contraindicados. As espécies que estão em comum aqui no nosso estado, que são títios serrulatos, títios baenses e os títios estigmuros, eles têm uma característica peculiar que permite a eles ficar em longos períodos imóveis em esconderijos, que são as frestas, restos de construção, cascas, folhas de árvores, entre outros, e eles conseguem manter o estigma pulmonar deles fechado, diminuindo dessa forma o contato com inseticidas. Muitas vezes a utilização do inseticida acaba fazendo, afugentando esses animais e incorrendo em acidentes ao humano. Logicamente que nós, para essas ações de manejo e controle de escorpiões, nós temos que considerar os equipamentos de proteção individual. Nós temos que ter técnicos treinados e com uso de EPIs, o material deve ser todo preparado antes de se ir para o campo, a gente tem que se identificar na moradia, pedir autorização para a vistoria, o morador deve permanecer junto com o técnico o tempo inteiro que ele estiver no domicílio para fazer o acompanhamento, até porque serão apontadas situações que podem correr em risco de infestação e o morador tem que ter a ciente disso para tentar modificar aquele tipo de situação. E uma outra questão muito importante é que nunca deve-se fazer essa pesquisa sozinho. É necessário que tenham pelo menos dois profissionais juntos dentro daquele mesmo ambiente, dentro da casa ou fora da casa, porque se um sofre um acidente o outro tem como socorrê-lo no caso da necessidade. Então, calça comprida, camisas de manga longa, boné, luvas de raspas de couro, dependendo do ambiente em que você vai, como no caso dos cemitérios que você vai trabalhar, máscaras e óculos de proteção são fundamentais, além de botas de cano longo são importantes para essa pesquisa. A segurança do trabalhador para a captura de escorpiões está muito relacionada à utilização dos EPIs, porque o EPI é um dispositivo que visa preservar e proteger a integridade física do trabalhador e cabe a ele o uso correto e obrigatório desses equipamentos de proteção e qualquer dano que seja causado é de responsabilidade daquele que o está manuseando. O escorpionismo é comum nos ambientes rurais, principalmente o acidente, nesse caso, nós estamos falando, nos membros inferiores, no caso, nas pernas, ou, por exemplo, se você está trabalhando no campo e está na lavoura, você, com a mão desprotegida, você pode sofrer um acidente e existem também, nós estamos falando de escorpiões, mas existem outros animais peçonhentos e a utilização correta dos equipamentos de proteção individual pode significar a vida da pessoa. Outros materiais que são necessários para essa busca. A lanterna é um bom material para nós visualizarmos ambientes escuros, as lanternas de luz ultravioleta, como vocês já viram, ela permite visualizar o animal em ambientes escuros por conta da bioluminescência que ele apresenta, ter potes com tampas rosqueadas é importante, assim como você ter uma pinça longa para poder fazer a captura desses animais nesse seu ambiente, etiquetas para marcar esses potes, os boletins de campo são importantes materiais para o registro da informação que permitem que você tenha posteriormente um monitoramento das suas situações de risco e muitas vezes a gente não tem um material, por exemplo, neste caso específico, uma pinça de metal de 30 centímetros, mas nesse manual de diretrizes para o controle de escorpião na sua página 46, que é um manual disponível na internet, há uma maneira muito simples de se fazer um escorpião com a varetinha de bambu que pode ser algo para um trabalho inicial e posteriormente o município se organizando para a aquisição de materiais mais apropriados para essa pesquisa. Então, o crachá é importante, caneta, lápis, os instrumentos de registro, uma prancheta, uma bolsa para colocar todo esse material, a pilha, porque se a lanterna é de pilha, não tenho pilha, como é que eu faço essa lanterna funcionar, e as caixas para armazenar todo esse material. Então, neste módulo, o que nós vimos? Nós vimos que o manejo de ambiente é a medida mais importante e é nisso que se baseia o controle de escorpião. Nós vimos como se dava a vistoria no domicílio, no peridomicílio, nas praças, nas creches, áreas vulneráveis, nós vimos as orientações de pesquisa, captura segura, mapeamentos de áreas de risco e os equipamentos de proteção individual. Obrigado.